O que é galerinha? Hoje estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox E hoje vamos jogar aqui o jogo do Pato Ganso, galera Hoje vamos jogar aqui o jogo do Pato Ganso Que pra quem não sabe o que é Pato Ganso, é assim, ó A gente vai ter que escolher, tipo, aqui, ó A gente vai ter que escolher alguém pra tentar lutar com a gente Aí, a gente vai ter que lutar pra ver quem ganha Se eu ver, se eu ver, se eu... Ó, vamos fazer um exemplo Eu escolhi a menina pra lutar comigo Contra eu Eu, se a menina matar eu Ela vai ganhar Mas se eu matar ela, ela vai ganhar Quer dizer, eu vou ganhar, né Então, é tipo isso, né Não sei se você entende nem o que eu tô falando, né Vamos logo Eita Deixa eu ver Deixa eu ver, eu escolhi Escolhi esse cara aqui Eu acho Não vale, time Escolhi ele, escolhi ele Escolhi ele, escolhi ele Ai Ai, meu Deus O cara é como Eu acho que foi Foi ele, foi ele Será que foi ele? Será que foi ele? Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele Tenho certeza que foi ele Eita, alguém matou Então Deixa eu voltar Quem foi? Ah, meu Deus Deixa eu voltar aqui Vou voltar no... Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui Esse aqui, esse aqui Esse aqui, eu vou voltar nele Vou voltar nele Que ele pode ser muito bem Seu assassino Ah, mas não disparou Então você Vestica Deixa eu ver O dinossauro Foi o dinossauro ali Foi o dinossauro Então foi o dinossauro Foi o dinossauro Foi o dinossauro ali, galera Foi o dinossauro O dinossauro morreu? Morreu, pronto Deixa eu ver Quem foi Ai, não, não, não Vou voltar ali Vou voltar ali Vou voltar ali Não, vou voltar ali Vou tentar ver Descobrimos quem era o assassino Aê, conseguimos descobrir Galera, deixa o like Que esse jogo aqui tá muito top Esse jogo foi muito rápido, velho Esse jogo foi muito rápido Tá, ok Vamos esperar outra partida Um jogo Um jogador aleatório Deixa eu ver quem foi Deve ser Ó Deixa eu ver Eu acho que foi Acho que foi Ai, matei Pronto Acho que foi Eu fui Que alguém Alguém Ai, morri Morri Deixa eu ficar Deixa eu ficar Colocar Ó Atirador Descobrimos Eu tô ficando Ficando de bravo Aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver quem foi Foi esse cara aí Acho que foi aquele ali O dinossauro Dinossauro Eita Sei que esse aqui foi Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vai Ai, morreu Morreu algum Eita Agora Eita Morreu Morreu ali Eita Ele é um assassino Ah, não, véi Então, esse é o assassino Deixa o like Para mostrar o apoio Ok Então, galera Deixa o like aí Deixa o like aí Nesse vídeo Explode Já arregaça aí Já arregaça o fogo No like Galera Já arregaça aí Não, essa frase é do chão Então Já arrega Já deixa o like aí No vídeo Já deixa o like Então, vou fazer minha frase Então, já deixa o like Não vou fazer frase de efeito Não, vou fazer frase de De Só normal mesmo Ok, bora ver Eu tô achando que foi Tomara que você só Vem uma partida Bom jogo Então, acho que eu vou Acho que foi Eita Vai matar Vai matar Matou Matou Ok, beleza O apotente foi escolhido Tomara que você Fez uma partida Escolheu 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 Eita Vai matar Vai matar Vai matar Jogador sobreviveu Vem, vem Vem Quero ver Quero ver Quero ver Esse cara vai ver Não, esse cara vai ver Matou Esse cara tá de hack Ah, esse cara tá de hack Não é possível Esse cara tá de hack Não é possível Esse cara tá só matando todo mundo Isso Isso, matou Matou ali Ó, se escolher eu Ae, vamo lá Toma Morreu Pronto O apotente sobreviveu Matei o cara Matei o cara Então Tô escolhendo quem Tô escolhendo essa menina Ok Lute Ok Escolhe o apotente Apotente, apotente Se escolher eu vou matar esse cara Nossa, agora eu vou lutar Já tô sobremendo Já tô sobremendo Escolhe o apotente aí Apotente Ai Isso, boa Vai Quero ver quem vai ganhar Quem vai ganhar Quem vai ganhar Eita, agora vai ser eu Vai ser eu contra essa menina aí E E agora você já Erra Toma, toma, toma Toma, toma 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 Não Não Que droga Eu consegui Queria matar essa menina Ah, essa menina Venceu Não, o menino Venceu na verdade Ah, mas eu fui bem Eu fui bem Eu matei esse cara aqui E é isso Ok, vamos para o próximo É uma jogada ali no chão Ok, vamos para o próximo Se vocês quiserem mais vídeo Roblox Já sabe Deixa o like Se vocês quiserem mais vídeos Com o Alan Gamer Deixa o like Porque Vamos lá no canal dele Que ele tem uma série de Ben 10 Bem top Os dois jogadores Vão Vão Eu E o cara Ele tá escolhendo Eu Tá escolhendo Eu Escolhe eu Escolhe eu Acho que eu vou escolher Esse cara aqui Esse cara aqui Eu vou escolher esse cara aqui Volta em mim Eu vou votar em você Vou votar em você Quero que você lute com ele Quero que você lute com ele Vai, luta com ele Vocês não vão lutar não? Ah, tá escolhendo eu Escolhe eu Escolhe eu Escolhe eu Escolhe eu Escolhe eu Pô, dois, dois, pavô, gente, me escolhem. Pavô, galera, né, me escolhe. Ninguém nunca me escolhe. Tô triste com vocês, hein. Ó, vai, 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 quero, vai, quero. Será que ela vai se enganar nesse menino aí? Porque na última vez ela... Ah, não, pensei. Tá. Ok, volta em mim agora. Se vocês não voltarem, eu juro que eu não falo mais com vocês. Tô brincando. Isso, volta, volta, volta. Volta, pavô, volta em mim. Agora, volta, volta. Ah, a menina vai. Não, 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 não. Nossa, sobremeu. Ok, me escolhe. Não, escolhe, escolhe eu. Isso, vem, menino, vem, menino. Me escolhe, me escolhe, menino, me escolhe. Escolhe eu, caramba. Escolhe. Escolhe eu, caramba. Aê. Volta. Volta. Boa, eu. Escolhe eu, escolhe eu. Isso, escolhe eu, escolhe eu, por favor. Vamos lá, né, galera. Escolhe eu. Isso, vai. Vai, dois, dois, dois. Quero dois, quero dois, quero dois. Volta os jogadores. Os dois querem montar aí. Espero que esse cara morre logo. Vai, mata, mata, mata. Nossa, ele nunca vai morrer. Vai, mata. Escolhe eu, escolhe eu. Escolhe, escolhe, escolhe. Escolhe, escolhe. Isso, boa, boa, boa. Vai, vai, escolhe, escolhe. Não. Mano, vocês são do caramba, velho. Vai, escolhe, escolhe. Eu vou escolher. Isso, boa. Vai, vai, vem aqui, vem aqui. Vem, vem, vem. Vem. Toma, toma, toma. Voltei. Eu versus quem? Não sei. Teu pai. Teu pai. Vem, porra. Vem, vai, vai. Vou escolher ele, vou escolher ele. Escolhe, escolhe, escolhe isso, boa. Lutou, lutou. Escolheu, escolheu, escolheu. Eu quero, eu quero lutar. Tô lutar. Quero lutar, quero lutar. Quero lutar nessa porrada. Quero lutar. Quero ver quem viu. Pode vir pra cima que eu já, já pego minha faca aqui. Já pego minha faca. Morreu. Eu tô sendo muito pro nesse jogo. Olha, quero ver. Escolhe. Escolheu os dois. Ai, quero ver lutar. Agora eu, vou escolher eu. Agora vai ser eu. Toma, 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 toma. Morreu. Ganhei. Uhul. Ganhei. Uhul. Aê, ganhei. Deixa eu colocar aqui. Aê, galera. Ganhei. Uhul. Mas então, gente, isso foi o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, deixa seu like. Então é isso. Falou. Tchau. Tchau.